Sejam todos bem vindos, meninas e meninos do Clameiro Pedaço, desejando a todos um abraço para vocês, como é que vocês estão, estamos aqui voltando agora, saindo desse ginásio que eu adorei esse ginásio, nossa que ginásio fantástico o Marlon, meus parabéns para quem fez o design desse ginásio e saindo daqui o Hug já vai encher o saco né Sim, eu peguei todas as insignias, vamos lá, Tim Plasma, ok, olha o Marlon Que Tim Plasma é esse, ué? Meu Deus Marlon, você estava vivendo aonde? Nunca ouvi falar, não, caraca, o Marlon Olha lá, quando você é na sua casa você não liga para isso Sim, Tim Plasma é mal, mano Sim, eles são malvados Você vai ajudar a Marlon, pelo amor de Deus Não sei se ele é desfechado ou irresponsável, é ótimo Deixa ele, Hug Rota 22 Adoraria seguir para a Rota 22, meu querido, mas tem uma coisa que eu quero muito fazer antes Que é uma coisa que provavelmente vai custar a vida de algum membro do nosso time E isso é uma coisa ruim E isso é uma coisa ruim Porém Pode também trazer a edição ao membro do nosso time A edição ao membro? É a edição ao membro do nosso time Que é o que? Eu vou capturar o Cobalion, gente Eu não sei o que levar contra este bicho Talvez o Jellicent Talvez o Jellicent Porque o outro tinha o Virizion Cadê? Ele tinha, ó Ó, Sacred, Helping Hand, Ritalian Giga Drain e Sacred Sword Tá O... O Cobalion Muito provavelmente Tem exatamente os mesmos bons medos Com a exceção do Giga Drain Que deve ser Iron Red Então Eu sei que a água resiste Basicamente é isso Eu sei que a água resiste a metal E o resto ele não toma dano Então O Jellicent vai De CERTEZA Vamos lá Vai ser o Jellicent Mas quem que eu posso levar? Posso levar o Camerout Né? Pelo Ion? Não sei Eu quero levar o... O... O Rotom também é ótimo O Rotom na forma fantasma, no caso Que aí ele resiste ao metal também E não toma dano dos outros Meu Deus do céu Mouse! Vai! Tô precisando do mouse novo já Tá foda É... O Gligar não Eu poderia levar o Gligar Não é melhor não, né? Porque o bicho tá lá É muito tadinho Então Vamos ver quem que eu posso levar aqui Tá um time Tem Sing Esse bicho Ele resiste... Tá, ele não resiste ao metal Mas... Ai... Não sei Gente, eu vou... Eu vou decidir o meu time aqui E quando eu tiver pronto eu volto Tá bom, povo? Povo, cheguei Tô na Rota 13 O time já tá aí... É o que tá na lateral aí É o que eu decidi Eu vou tentar começar paralisando ele de Rotom Porque o Rotom é muito rápido E... Eu não sei como eu vou dar dano nele Sinceramente eu não sei Na verdade eu vou tentar começar Ao invés de começar paralisando Eu vou tentar começar atacando a Quick E é isso Vamos lá Mano, ele me lembra muito o Juan, mano Tá ligado aquele de líder De ruim Que ninguém lembra Porque ele era de líder só no Emerald Ó... Retaliante já não afeta Que é ótimo Muito bem O legal é que eu... Agora que eu vi que eu tô Uma delícia de movimentos aqui, né? Tá... Eu não posso matar este bicho Ó... Tomara que não dê tanto dano, né mano? Eu não quero matar o cobalho Ó... Que delícia, né? Que delícia! Pessoal, tô aqui na segunda tentativa Porque eu tenho duas E... Consegui paralisar ele com o Rotom Dei dois Flies E ele ficou assim Eu também... Como vocês estão vendo aqui pelo PP do Double Team Aqui... Eu também já dei três Double Team aí Que é pra ele não me matar E eu vou tentar agora Ficar atacando a Ultra, cara E vai ser o que vai ser Eu só não posso errar e atacar a Master sem querer, né? Porque eu não quero gastar meu Master Ball Enquanto isso eu pergunto a vocês, pessoal Vocês já beberam água hoje? Eu realmente espero que sim Porque eu tô bebendo a minha Exatamente agora Eu amo água, velho Nossa Senhora Eu beber água quando você tá com sede É uma das melhores sensações De todos os tempos, cara É você tá com sede e beber água É tipo tá com vontade de fazer xixi E fazer xixi Caraca, eu com três Double Team E o cara ainda me acerta o Iron Red Que isso Não guarda, tá ligado? Ai ai Como é bom beber água Não dá mais nem esse calor infernal que tá fazendo Retaliate Desviou, obviamente O meu Double Team aí Ele desviou mesmo Vamos ver Nossa Nem girou Não fez nem esforço Tudo bem Por que que esse bicho tá acertando o Iron Red toda hora? Tá louco? Não quero perder meu bicho não Eu dei três Double Team Que é pra você não acertar, cara Como é que você tá acertando? Caraca Caraca Não... Não tá indo, velho Que ódio Para de acertar os movimentos em mim Não tem direito a cura que eu tô ligado Então... Vamos... Vamos... Vamos usar, né? Porque eu não quero perder meu bicho aqui Mas que ódio, mano Como é que esse bicho tá me acertando? Não era pra ele tá me acertando essa merda Que ódio, mano E eu, hein? Faz sentido nenhum esse bicho tá me acertando assim Que rosta E... Caraca, a música... Eu pensei que a música tinha dado uma bugada agora Pode até usar um Barão Item aqui agora Como é que se defende? Só pra ter certeza Só pra ter certeza Você nunca que pediu pra eu selecionar um Pokémon, né? Minho outro já Não tem como eu usar nenhum outro bicho que não seja ele, né? Caraca, esse bicho realmente tá de parabéns Não sei se o meu exame de vista tá aí em dia Que olha Tá me acertando assim depois de 3 Double Team Parabéns Se sua habilidade não for no guarda, eu não sei como E eu sei que a habilidade dele não é no guarda Impossível ser no guarda Não tem como ser no guarda Tem como ser no guarda? Acho que não Acho que não, gente O Barão é só justified, não é? É só justified Não tem como ele ser no guarda Até porque ele errou o Iron Head, né? Uma hora Oh meu Deus do céu O Iron Head não... O que que ele foi dar mesmo que errou? Foi o Retaliate, né? O Iron Head na real acertou tudo Sacred Sword Meu Deus, esse bicho só me acerta, mano Eu vou dar mais um Não é possível que eu já dê o meu máximo de Double Team 4 Double Team, mano Tu não vai me acertar mais Quero saber mais não Não quero saber de você me acertando Sai fora E fica nessa bola aí Pelo amor Por favor Mano, ele vai me acertar todas, velho É fantástico É fantástico Como ele vai ficar me acertando Eu não vou falar nada, tá ligado? Eu não vou falar nada Porque olha, é um absurdo isso É absurdo eu ter dado 4 da bondinha Que essa bosta continuar dando dano em mim Olha isso Ele não errou 1, mano Você tá doido, velho Dá pra ultim e não serve pra nada Dá pra ultim e não serve pra nada Aleluia Ó, parabéns aí pro Juan de 4 patas Vou até colocar o nome dele de Juan, mano Ele é cara o focinho do Juan, velho Como é que pode? Cadê? Real o nome dele nem se fala Juan Se fala Juan mesmo, né? Por causa do... Da... Da etnia dele Mas eu sempre chamei ele de Juan Não sei, tem cara de espanhol Agora sim Eu vou pro... Pro... Pra onde o Hug tava querendo que eu fosse, né? Que é na rota 22 Rota 22 É onde eu vou É onde eu quero ir Então vamos lá Ta Recuperou nos bichos E aí a gente vai pra rota 22 Que eu não faço a menor ideia De onde que eu vou Ai, ai Será que é pra cá? Não Eu não vi se eu tenho que vir pra cá então, né Então peraí Eu tô perdida já É usando o surf? Tá usando o surf? Será? Não Onde que é a rota 22? A não ser que seja que nem esse montinho de areia aqui, né Ah, não é Claro que não é Shell Bell Tá bom, não é um item ruim Eu só gostaria muito de saber onde que eu vou, né Que ele não me avisa, mano Ele só fala assim Vai pra rota 22 Agora eu descobri onde que a rota 22 é É os 500 Aí ele não quer me falar Bom, vamos ver por aqui Usando o surf aqui Não muda nada Não muda absolutamente nada Ah, achei Rota 22 E já tem batalha longa de cara E sim É assim que eu gosto Batalhas e batalhas e batalhas Eu sei que parecem ironia Mas eu tô falando sério Eu só não upei os bichos com 960 ainda Porque tá aquela cidade congelada lá Tá no inferno Pra poder ficar upando com aquele Breeder Eu realmente espero encontrar outro Breeder Pra poder fazer alguma coisa Porque Tá um pouquinho chato aquilo, hein Confuse Ray Tudo bem Hum Se eu não postejar Não é vídeo meu Como eu já vi isso Tá confuso Mas ele acerta Isso Esse é o Bivarel, mano Tá tirando E aquela animação do Biduf lá, galera Nossa senhora Eu sei que esse vídeo aqui Já deve tá indo por lá Muito tempo depois Dessa animação ter sido lançada Até porque Já não foi tão cedo na época Que eu tô gravando, né Tipo Tô gravando isso aqui Dia 26 Então E a animação já lançou Tem um tempinho já Mas Cara, eu adorei aquela animação Eu devo ficar assistindo ela As três, quatro vezes já Não chorei em todas Mas chorei em algumas Caraca, Bivarel É que pariu, mano Tá bom Pode parar de se bater Tá ótimo Só finalizar Esse Starling aí, mano Qual a dificuldade Tá louco Vamos lá, perda Você levou um crítico Mas só esse crítico aí Não foi nada pra você Você aguenta três Nessa aí Thunderbolt Esse bicho Vai dar Confuse Rain Mas você não liga não, né, mano Você não vai ser igual O Bivarel Que vai se bater, né, cara Caraca, mano Tô bocejando toda hora Socorro A puta que pariu Vai todo mundo se bocejando Se bocejando Vai todo mundo se bater Meu Deus Só finaliza Só finaliza esse Starling, cara Qual a dificuldade Eu vou ter que trocar Aleluia Sai da Confusão Agora sim Checkmate tem que trocar Por Rotom pra isso Tá ligado Porque o Rotom Esse é mais rápido Vamos lá É isso Mais um pouquinho Pelo Leftovers E o Drapion O Drapion Dark E Poison Vou colocar o Pirunito Eu sei que ele não é mais inseto Mas eu acho que o Pirunito É uma boa saída Ó, Toxic Spikes Ainda bem que eu troquei o Pirunito Antes Eu acho que o Pirunito Vai ser uma boa Meu Deus É um despertador Tocando Eu vou tentar o Fly Mesmo Por ter um movimento Step Bem poderoso E também por eu conseguir Desvirar De alguma coisa Pelo menos Por um turno Eu desvio Ó Não levou Mas foi quase Acho que agora Os Quick Attack Já devem aguentar Já Aguentar não Já devem levar Vamos lá Quick Attack Talvez não um Mas uns dois Talvez Um só já foi Tá bom Não tenho noção De defesa De Drapion Certinho E aqui já vai ter um matinho Já vai ter um matinho Pra gente Ótimo Um ovo Um mato igual um ovo Já vou até colocar aqui Ótimo Rota Rota 22 Primeiramente E um Que sim E esse bicho aí Pra ele poder matar Dois palitos Ai meu Deus Ele acertou Hidropon Que pariu Uff Eu tô 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 Uma delícia Né gente Vou colocar o Pringles Que eu acho que o Pringles Tem a habilidade Que absorve água Não tem Ou é Cursed Body Não sei se é Storm Drain Não Não é Storm Drain Storm Drain Uuuuh Que troca bonita Que troca bonita Que eu fiz Sem querendo Eu vou só verificar aqui Só pra ter certeza De que eu tô falando Gosta Water Swarm Exatamente Não era Storm Drain não Mas eu sabia Que era alguma coisa Que não tomava Dona de água E agora Vamos pegar esse Merrill Merrill E eu tenho agora O ovo do Cobalho E o ovo do Merrill Pra chocar Ou seja Eu tenho mais 4 Pokémon Pra upar Porque eu não evoluí Nem o Liger Nem o Mantic Não de evoluir Mas no caso De evoluir De subir de nível Mas também não evoluí Normalmente Porque pra isso Preciso subir de nível Não Não preciso dar nome Pro Merrill Esses bichos Tão indo tudo Pra rota Pra box 4 Deixa eu tirar O Brim Barrel Aqui da frente Eu não tô muito afim De morrer Coloca o Pringles Que aí o Pringles Ajuda Vocês viram que eu corrigi O nome do Pringles Né gente Vem cá tia Vamos lutar Tem um Tem um Joinha Dá like no vídeo Gente Ela tá pedindo Vanillite Tá aí um Pokémonzinho Que eu queria tirar Eu queria muito Usar um bicho desse Mas eu não usei Eu não usei Eu não usei Eu E ele parece Ser muito interessante De usar Apesar dele sofrer Um hate O pessoal dá um hate Muito grande Mas eu achei Tão bonitinho Só um bichinho de baunilha Tá bucando água Gente Foi mal Do baunilha Por isso Bufalante Bufalante Eu já não tenho interesse Usar não É a Hydro Pump Mas ele parece Um Pokémon legal Pra usar Não sei Ele parece um Pokémon Legal de usar Mas Não tenho vontade Essa cor Caraca A Lupsita Tá gritando O TAL Vamos lá Mira Mira no meu cobre Dá um tiro Não Mira no meu cobre Dá um tiro Por que no meu cobre Não No seu cobre Se você estivesse Perguntando Por que cobre Verifique a sigla Do cobre Na tabela periódica Vamos lá Mianfu Eu não te quero Mianfu Parece que o nome dele É com N Né No Ai meu Deus Quero um fungus Amungus ainda Nenhuma coisa Amungus Caraca Ela leva 47 Eu poderia estar Capturando você Ia ser melhor Eu ia me poupar Um tempinho Será que aquela Pokébola é verdadeira Ah PP Up É bom Ótimo item Meu Deus Que o Terracion Tá ali Aí você me ferra Não Eu não estou preparada Para o Terracion Eu não estou Preparada Para o Terracion Não Pera aí Eu vou até salvar Aqui Porque eu não sei Se vai começar A batalha Agora Eu acho que eu tenho Que falar com ele Para começar a batalha Mas o Terracion Tá aqui também Tá todo mundo aqui Mano Pegou o Viriz Pegou o Combine Olha o Terracion Tá aqui Tá todo mundo Pondo essas bandas Aqui Ótimo Ao menos agora Eu já sei Onde é que está O próximo Terracion Não batalha Comigo Tá Ah tá Terracion É um dos Pokémon É um dos Pokémon Que protegem Ah tá Os conflitos humanos Eu estou ligado Que ele protege Ô Filho Sim Eu planejo Confrontar o Team Plasma Sim Você para De ajudar eles Tá Ô Seu Bosta Nossa Eu estou aqui Xingando ele Ele me deu um item Tá ligado Qual é o Smashing O que isso faz Energizes Pokémon Você sai de quem Ah Você lembrou De alguma coisa Que Ah Ele abriu o caminho Ele falou ali Que na Seaside Cave Ele viu uma coisa Que lembrou O nosso encontro Da Rota 4 E vocês Lembram quando eu estava Na Seaside Cave Que tinha um Crustle tampando Uma das saídas E Isso é o que aconteceu Na Rota 4 Eu estava tampando E ele foi lá E falou Crustle vai embora Então ele deve estar Na Rota 4 agora Esperando Para poder mandar O Crustle embora Então ele liberou O Crustle Com essa interação O que que essa Chorus Machine faz Cara Deixa eu dar uma olhada Aqui Cadê Não Espera aí Vamos lá Eu Rings out the potential Como assim Ele check os IVs É isso Não sei Não entendi Depois eu dou uma olhada Nisso Eu não quero falar Com o Terrakion Agora Depois eu vou Volto aqui Taterrakion Fica aí Me aguardando Fica me aguardando Não vai ser agora Não Mas daqui a pouco A gente se enfrenta Gente eu preciso De um Poker Center Urgente Tudo bem assim Que eu estou com Aliás Além que eu mandar Os machinos ligados Ela já está me mandando Ver coisa Aqui em cima Ah Green Shard Mais um Shard Para coleção De muitos Que nós temos Se for um Amun Ah tá Um Arcade Tá bom E aí tio Se é um Hacker Você geralmente Usa Pokémon De pedra Ou lutador Eu estou com Um Fantasma Água na frente Eu acho que Eu vou me dar bem Ai que simpático O sorrisinho dele Ai começou Com de pedra Mesmo E eu vou De Pringles Gente uma curiosidade Sabia que Eu não sei Agora se é o dono Da Pringles Ou se é o cara Que fez o design Da lata Do Pringles Mas sabia Que quando O cara morreu Ele As cinzas dele Foram armazenadas Uma latinha De Pringles Um fato Que não vai mudar A vida de ninguém Mas fica aí A curiosidade De colocar As cinzas De uma pessoa Estão armazenadas Uma latinha De Pringles Se você for no mercado Comprar uma Pringles E tiver um negócio Cinza dentro Já sabe né Tem uma pessoa Morta ali Quer dizer Não uma pessoa Morta Mas enfim Você entendeu Uma curiosidade Aleatória Vocês veem aí Como sempre Eu trazendo Coisas aleatórias Aqui pra vocês Olha só Tem uma coisa ali Eu não sei Se é assim Que chega Deixa eu ver Isso aqui Ah eu achei Que fosse um Among Us Tava muito fácil Essa Pokébola Pra ser uma Pokébola Eu não sei Decepção Vou falar um pouco Meu Deus Essa rota gigante Que rota chata É essa Ai Que rota Insuportável Deixa eu passar Aqui Vai Nossa Nossa O terráculo Aqui de novo Tá bom Ah vai embora Não quero saber Meu Deus Eu não sei aonde Eu tenho que ir Eu só sei que eu vou Aonde a Dose Machine Me manda Tá bom Eu tenho A Lua Aqui Carmos Tá 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 Eu vou acelerar Tá galera Porque olha Tá Tá Uma delícia Aqui já Tá uma delícia Tá 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 Uma Bosta Na real Vamos Vamos Ser sinceros Vem cá Tio Vamos Nos enfrentar O que você tem Pra mim O que você tem Pra mim Você não tá pedindo Um like Igual o outro Você não gosta Do vídeo A sua amiga Ela tava pedindo Um like Esse bicho Ele tomou Super de água Apesar De ser de gelo Também Deixando não resiste a água Que terra toma Então Ai ai Pokémonzinho Muito legal de usar Tá Eu usei um Um Sinamp Na minha aventura De Sinu Mas ele é de junto Mas ele tem uma musuária Que é de Sinu Olha um Belidran Ainda bem que eu usei Um movimento de água Porque olha O que eu ia apanhar Pro bis desse Ainda bem que eu não usei Um hydropump Também Imagina só se eu erro Eu perco um bicho De graça Que é o Belidran Tchau O Garmin Entrando E o Pringos Upa Ótimo Vai mais 56 O Pringos Tem uma caverna ali Ó Será que é pra eu ir pra cá Eu acho que é pra eu ir pra caverna Eu acho que é pra eu ir pra caverna Mas eu tô morrendo Então eu não tô com tanta vontade Assim de ir pra caverna Caraca Ele não me deixou embora Oxi Olha o Golduck Sai Vamo ver o que que tem aqui Você Eu quero te enfrentar Eu vou acelerar Tá puro Pelo menos aqui Só pra essa animaçãozinha De início Ai ai Intimidante Não vai fazer diferença Nenhuma Aí Surf O Surfing Tá Novamente Não vai fazer diferença Nenhuma O Surfing Na sua cara Tchau Osão Arcanine Falou Vamos lá Vamos lá É Que escadrinho Esse bicho Me dá um pouco De medo Eu vou dar um Redropamp Earthquake Pringos Você aguenta né Pringos Aguentou 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 bem Ótimo E Falou Excadrill Pokémon Muito legal De usar Também Usei No Black Adorei Inclusive Luca Seu nome é Luca E você é um Homem Né Isso aí Foi pra aprender A não julgar O nome Dos outros Ah tá legal É um inútil Ah não Tinha um negócio Ali pra passar Ah deixa eu ver Que as porquê bolas Vai Tudo amungos Né Tudo amungos Essas merda Nem cliquei Na bolita Ah Esse aqui não Esse aqui é o Redshift Legal Vou tentar Vim pra cá Agora Deixa eu ver Deixa eu ver Essa aqui não é a Mungos É Max poxa Ótimo E tem um outro caminho Nossa senhora Esse outro caminho Desse outro lado Vai ser uma Bosta Viu Um Danny Bird No mato Da primavera Tá Isso sim Algo que eu não esperava Nossa cara Tem que ter uma coisa Muito boa do outro lado Pra tá um negócio Desse aqui Olha só que sacanagem Isso aqui mano Quem é que faz Uma estrutura dessa Velho Puta que pariu Sério mano Produzir um negócio Desse aqui É sacanagem Demais Com os jovens Treinadores Aí imagina só Você vem aqui Correndo e cai Tristeza E não tem nada É pra nada É pra nada Só pra Tá Tá bom Acho que é mais um atalho Na real Pra poder ir embora Não é É nada É nada É só pra nada É só Pra nada Então é isso meu povo Obrigado por ter assistido Esse vídeo E até a próxima galera Um beijo Bebam água Não se esqueçam E obrigado por estar Acompanhando a série Tá bom Um beijão Falou